Dr. Raimundo Pimentel, prefeito da cidade de Araripina, que expressou no seu discurso a felicidade de fazer parte dessa sétima edição da Expo Gesso e disse que na anterior gestão foi um pouco largado e vocês têm valorizado bastante essa festa. Olha, a Expo Gesso é um evento não só de Trindade, né? Trindade cedia, organiza, mas esse é um evento que pertence a todo o polo gesseiro, a Araripina também e é muito importante que a gente tenha aqui as presenças das empresas do polo gesseiro de Araripina também que estão aqui, que geram emprego, que geram renda, que geram oportunidade para o nosso povo aqui em Trindade, em Pubi, Iuricuri, Vodocó, especialmente para nós em Araripina. Então essa exposição, essa feira é uma feira de grande importância para o setor, é uma feira que tem um papel econômico fundamental, né? De trazer os empresários, trazer os fornecedores, também os clientes que podem conhecer melhor esse setor, conhecer melhor a nossa região. E esse resgate que a prefeita Elbe Rodrigues está fazendo é muito importante, muito importante, não só para a Trindade, mas é importante para todo o polo gesseiro, como eu disse, inclusive para a Araripina. Nós tivemos aí, eu tive a oportunidade como deputado de ser um dos partícipes da criação da Expogesso, nos meus mandatos como deputado apoiei os primeiros eventos, as primeiras edições da Expogesso, e agora tenho a oportunidade como prefeito de apoiar junto a prefeita Elbe Rodrigues para que esse evento pudesse ser realizado. Então realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui participando do evento dessa magnitude. E o senhor que sempre teve a preocupação de valorizar o microempreendedor, o empreendedor, e também aquele que acaba tendo uma grande empresa, até multinacionais, né? Sim, o polo gesseiro é formado por grandes empresas, tem multinacionais que fazem parte, como você citou, mas o que gera mais emprego é o plaqueiro, é o pequeno calcinador, é esse que movimenta realmente a nossa economia, e a gente tem que apoiar, a gente tem que contribuir de todas as formas, capacitá-los, fazer com que eles tenham condições de produzir de uma forma melhor e com um retorno maior para eles, gerando, como sempre digo, a nossa preocupação constante, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para o nosso povo. Esse é o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, na Expogesso, a sétima edição. Araripina